Já de volta do nosso comercial, eu... a gente conversando com muitas pessoas, porque o programa da Tamires completou, né? 17 anos no dia 9 de outubro. E onde nós vamos fazer matérias a respeito do alzheimer? Por que que uma pessoa fica tantos anos acamado? Por que que fica tanto tempo acamado? Porque ela perde, tem perda de memória, acho que tudo na vida dela. E ela tem que ser cuidada por pessoas especializadas. Às vezes fica, claro, com a família e a família que cuida. E eu observo que muitas pessoas da família têm, às vezes, muita dificuldade de cuidar de uma pessoa que é portadora do alzheimer. Então nós vamos falar sobre esse assunto. E vocês sabem muito bem que dia 21 do nove aconteceu o imprevisto, a doutora estava muito ocupada, ela não conseguiu fazer a matéria com a gente, mas do alzheimer a gente fala todos os dias. Lembra dele todos os dias? No dia 21 do nove foi o dia mundial da doença de alzheimer e dia nacional de conscientização da doença de alzheimer. Muitas pessoas acham que o alzheimer é porque a pessoa já está de muita idade, ela vai perdendo a memória, coisa parecida, né? Será que é? Tudo bem contigo, doutora Carla? Tudo bem, prazer mais uma vez em estar aqui contigo, né? Trazendo muitas informações para a população e trazendo aí um tema tão importante aí na nossa prática clínica e tão comum, na verdade, mais comum do que as pessoas imaginam, né? E não consegui fazer entrevista anteriormente, porque nós estávamos em fase de mudança, inclusive, mas falar desse assunto todo dia a dia e é extremamente importante, né? E como você colocou aqui que muitos pacientes portadores da doença de alzheimer se tornam dependentes, então a gente precisa olhar para o paciente e também olhar para a família, porque é uma doença que acomete a família como um todo, né? Então nós precisamos conhecer a doença, conhecer as consequências dessa doença para a família e para o paciente, né? Porque juntos, né? Equipe de saúde, família e paciente, que a gente consiga dar um melhor atendimento e cuidado, né? Nessa fase tão importante e difícil que muitas vezes a família passa, né? Então esse é o nosso objetivo da conversa, esclarecer as dúvidas, né? Reconhecer os sintomas, entender como a doença se porta, né? E é um prazer estar aqui com você mais uma vez, trazendo as informações para a população. Nós que agradecemos, porque o programa da Tamiris é isso, é saúde. Então nós sempre estamos em busca de doutores, né? Dos especialistas que falem um pouco da sua área e também deixar a população bem informada de tudo. Principalmente para quem tem uma pessoa, que nem a dona Miriam, né? Que é a mãe do Victor, eu já entrevistei ele várias vezes, nós somos amigos de muito tempo e que ela é portadora do Alzheimer. E até eu acho que você fez uma matéria ou esteve com ele? Nós tivemos uma palestra, difundindo a informação, até foi em comemoração, né? Na verdade, em conscientização, na verdade, da demência de Alzheimer com os alunos da Unipar aqui de Moarama, da Faculdade de Medicina. E ele esteve abrilhantando o nosso evento, cantou, inclusive, muito bem. E canta muito bem para ela também. É, ele usa bastante a musicoterapia, né? Que é um tipo de terapia que a gente usa muito no Alzheimer. Então o Victor é fantástico, eu falo que é um exemplo de cuidado, né? Por ser um menino, cuidando da mãe. Mas já que você tocou no assunto da musicoterapia, qual a importância para o portador de Alzheimer? Então os estudos hoje, eles já revelam, né? Que, na verdade, o atendimento do paciente com uma demência, ele precisa ser um atendimento multiprofissional, né? Existe o tratamento clínico medicamentoso, existe o tratamento com todas as equipes multiprofissionais, então fisioterapia, fono, nutrição, né? Terapia ocupacional, porque o paciente, ele precisa ser visto como um todo. Então as equipes multiprofissionais na assistência, elas ajudam muito nessa parte de manutenção da funcionalidade no paciente com demência. E a musicoterapia, ela entra em dois grandes eixos do tratamento. Primeiro, o estímulo cognitivo, então a música, a gente sabe que toda vez que a gente escuta uma música, a gente ativa áreas importantes da memória. Então geralmente as músicas, né? Elas nos retomam algumas coisas importantes das nossas vidas. E a música, ela também é uma maneira de ser utilizada no intuito de melhorar sintoma comportamental. Então muitos pacientes com demência, principalmente no final da tarde, fazem algo que a gente chama que é a síndrome do pôr do sol, que é um período de agitação, onde eles não reconhecem o ambiente, ficam mais agitados e confusos. E a musicoterapia muitas vezes nos ajuda nesse processo ali, pra tentar manter a calma, centrar o paciente, deixar ele mais tranquilo. E muitas vezes a gente utiliza esse tipo de terapia, né? Adjuvante, que a gente fala, que é muito importante no paciente com demência. Quando eu vi o Vitor, né? cantar pra sua mãe, pra Miriam, dava a impressão assim, né? A impressão que passava, ela sorria, né? Eu falo assim, puxa vida, é o caminho. É o caminho da cura. Muitas coisas. Alzheimer tem cura? No momento, infelizmente, ainda não. Mas a gente precisa saber que o Alzheimer, ele tem muitas possibilidades de tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Existem novos avanços da medicina, estudando novas medicações, principalmente pra atuar na fisiopatologia da doença, né? Então, o Alzheimer é uma doença onde ocorre depósito de proteínas anormais dentro do cérebro. E essas proteínas, consequentemente, elas vão gerando disfunções em áreas importantes cerebrais. E os tratamentos que a gente tem na atualidade, eles não evitam a progressão da doença. Por isso que é uma doença que não tem cura, tá? Mas existe um arsenal terapêutico importantíssimo pra gente melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade do paciente. Por isso que esse paciente e a família precisam ser acompanhados em todo esse processo, desde o diagnóstico até a evolução da doença, né? Verdade. E falando em diagnóstico, eu vou pegando os ganchinhos aqui da doutora e a gente vai conversando, que é um bate-papo, né? É uma troca de figurinha. Muitas pessoas acham que por quê? A pessoa está lá com seus 78 anos, 80 anos, e ela tem lapsos de memória. Daí a pessoa fala assim, vamos colocar o nome aqui, o seu José, o seu Tião, sei lá, né? Eu acho que ele está com Alzheimer, porque a gente pergunta certas coisas e ele esqueceu. Isso já é um indício de Alzheimer ou é normal uma pessoa de idade ter seus lapsos de memória? Então, nosso corpo envelhece e nosso cérebro também, né? Então, quando, no processo de envelhecimento, a gente apresenta, assim, algumas alterações de memória, algumas coisas, alterações cognitivas. Quais são essas? Eu sempre dou um exemplo. Muitas vezes nós perdemos a capacidade de realizar multitarefas. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, sabe aquela idosa que em casa, antigamente, ela cuidava dos filhos, cozinhava, passava, ainda gerenciava a casa e conseguia dar conta de tudo? Pois é. No processo de envelhecimento, a gente vai perdendo essa capacidade de fazer multitarefas. Então, se a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente pode deixar alguma coisa escapar ali, tá? E também a gente, às vezes, pode ficar um pouco mais desatento, né? Principalmente com os estímulos que a gente tem hoje. Então, muito celular, muita tela. Então, a desatenção também faz parte, às vezes, um pouco do processo de envelhecimento. O que não pode acontecer é eu começar a ter alterações cognitivas, seja de memória, atenção, de função, de execução da minha rotina do dia a dia, aonde o indivíduo começa a perder sua função. Ou seja, ele se torna dependente ou a família observa que, por exemplo, não está conseguindo mais gerenciar a casa, está deixando a comida estragada na geladeira, está colocando as coisas nos locais indevidos que antes não colocava, está cada vez mais repetitivo e não está conseguindo arquivar algumas informações novas, medicações novas, compromissos, não conseguiu lembrar mais uma conta, o número de uma conta, tirar dinheiro, fazer uma comida, se está mais lenta para fazer algum tipo de refeição. Aquela idosa, por exemplo, que fazia um banquete de comida e agora a família vai almoçar no final de semana, a mãe está conseguindo fazer só um arroz, um feijão, uma carne, a comida está se tornando mais simples. Ou ela antes começava a cozinhar 11 horas para meio dia entregar o almoço, agora ela está começando a cozinhar às 9. Então ela está com uma lentidão para fazer função ou a função está prejudicada. Então a cognição, existem várias áreas da cognição. Então quando existe um prejuízo na função, a gente precisa ter atenção. Quando são lapsos de memória, então por exemplo, eu fui na cozinha pegar algo, o que eu vim pegar mesmo e de repente eu vou lá e retomo essa lembrança. Ah, lembrei. Isso é importante, se eu estou retomando a lembrança, se eu estou retomando aquela função, ok. Então quer dizer que está, eu estou mais lenta, mas estou retomando. Agora, se eu fui pegar alguma coisa e aquilo fugiu da minha mente, eu não lembro mais ao ponto de causar prejuízo, aí eu preciso de uma avaliação, porque pode sim estar tendo um comprometimento cognitivo e seus primeiros sinais. Então a família tem que ficar bem atento. Por que a família tem que ficar bem atento? Porque no Alzheimer, geralmente o paciente não percebe que ele está ficando doente. Ele não percebe os sintomas. Então se falar alguma coisa também, ele não aceita. Algumas vezes não aceita ou algumas vezes ele também não percebe. E ele não está fazendo isso por mal. É porque realmente a doença faz com que o indivíduo não perceba mesmo que está ficando doente. Ele não percebe que ele está esquecendo, que ele não está dando mais conta da medicação, do cuidado, de gerenciar o seu cuidado, de escolher uma roupa, de fazer uma compra. Então há família muitas vezes que nos traz a queixa. Então quando o paciente vem para o consultório, a família que fala olha doutora, a gente está observando que minha mãe está cada vez mais repetitivo. A gente tem organizado as medicações dela, mas sempre tem sobado medicações na caixa. Então a gente tem observado que ela não está tomando as medicações corretamente. Esses dias a mãe foi tirar um dinheiro e o banco ligou aqui que ela não estava conseguindo tirar um dinheiro. Ou porque se perdeu, enfim. Ou porque não está conseguindo mais fazer as rotinas da casa e teve que colocar um terceiro para ajudar. Então a família percebeu que não está conseguindo fazer mais compras, a família percebeu que as comidas estão ficando estragadas na geladeira, que a casa está ficando mais desorganizada. Então nesse aspecto é que a família traz o paciente para fazer uma avaliação. E a gente precisa entender que 80% dos pacientes com demência não tem diagnóstico. Porque as pessoas acham que alguns esquecimentos fazem parte do envelhecimento normal. E não faz. Esquecer não é normal do envelhecimento. Ficar dependente não é normal do envelhecimento. Então toda vez que a família observar que o paciente está tendo algum tipo de dependência de terceiros, precisa trazer para uma avaliação. Igual aquela vez que a gente falou da queda. Lembra da entrevista que eu dei para você de queda? Cair também não é normal. Não, cair quer dizer que algo não está bem, que está acontecendo alguma coisa que precisa de uma avaliação. Agora, eu já ouvi, doutora, porque de tudo a gente ouve, né? Porque o programa da Tamiris tem muitas matérias de saúde, muitas. Fala assim, se Alzheimer, a doença de Alzheimer não tem cura, para que fazer tratamento? Em que que ajuda o tratamento a partir do momento em que a pessoa está já com a demência? O Alzheimer é uma doença progressiva. Então ela evolui. Sim. Mas existem... Rápido ou não? Depende. Alzheimer precoce e alguns tipos de demência evoluem mais rapidamente, em dois, três anos. Às vezes tem demências que evoluem até seis meses. A demência de Alzheimer, a de início tardio, ela tem um curso de doença mais prolongado, às vezes oito ou dez anos. Mas o que eu sempre falo para a família é o que eu quero para esse paciente nesses oito ou dez anos. Existe uma maneira de eu deixar ele mais confortável, com maior qualidade de vida, tendo mais autonomia e independência? Existe, com as equipes multiprofissionais, com as terapias, controlando o comportamento, controlando alguns sintomas que a doença traz. Então o tratamento nos possibilita a gente ter uma melhora da qualidade de vida. Então eu sempre digo, se eu tenho um paciente que ele consegue gerenciar a sua alimentação, se ele consegue trocar uma roupa, se ele consegue fazer o seu cuidado com a higiene, consequentemente isso já facilita muito o cuidado para a família. Do que o paciente completamente acamado. Então o paciente que se torna cada vez mais dependente, ele demanda muito mais de terceiros. E isso é uma coisa que demanda muito da família. Hoje quem são os cuidadores? A família. Poucas famílias têm condições de pagar cuidadores externos. Então a família geralmente se organiza para fazer o cuidado. Então quanto maior funcionalidade eu der para esse paciente, menos dependência ele vai ter da família e consequentemente a gente vai conseguir fazer uma gestão do cuidado muito melhor. Dando uma melhor qualidade de vida para a família e para o paciente. Porque a gente precisa pensar na família também. Porque existe o estresse do cuidador, é um cuidador que demanda bastante, geralmente a família que gerencia esse cuidado. Então tudo isso é importante. Eu falo que é uma doença familiar, não é uma doença de um único indivíduo. Verdade. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já já com a doutora, porque eu tenho que aproveitar esse tempo dela. E eu sou muito curiosa em muitas situações a respeito do Alzheimer. Eu vou e volto já. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Vamos continuar aqui com o bate-papo então com a doutora Carla Uma pergunta que eu quero fazer para ela é a respeito, a pessoa que é portadora do Alzheimer Às vezes a família que cuida e se encarrega ali com ela, tudo bem Mas só que, para que esse portador, doutora, tem um pouco mais de qualidade de vida, como você falou, que tem um tratamento e tudo Porque ela vai, é uma doença progressiva, né? Quem são os profissionais para cuidar dessa pessoa? Então, uma equipe multiprofissional é importantíssima no cuidado, né? Do paciente com demência de Alzheimer Então, assim, médico, né? O geriatra, o neurologista, o médico da família Muitas vezes o psiquiatra pode nos ajudar também Psicólogo fazendo terapias cognitivas O educador físico trabalhando força, musculatura Fisioterapeuta trabalhando marcha, mobilidade Afono trabalhando deglutição Melhora da parte orofaringe Porque o paciente com demência de Alzheimer Com o avanço da doença, ele faz alteração para engolir Enfim, tem alteração que a gente chama de disfagia Tem alteração de linguagem Então, dificuldade de expressar a fala Terapia ocupacional Tentando fazer manutenção da funcionalidade do paciente no domicílio Acho que psicólogo eu já falei Então, as terapias alternativas como aromoterapia, musicoterapia Que podem nos auxiliar nesse processo Nutricionista Muito importante Porque o paciente vai perdendo uma grande gama de músculos Então, vai ficando sarcopênico Então, fazer uma boa abordagem nutricional Nos ajuda muito a manter também a funcionalidade do paciente Eu acho que todas as equipes multiprofissionais Então, de assistência domiciliar Técnico de enfermagem Enfermeiros Para fazer o gerenciamento do cuidado em domicílio Todas as equipes multiprofissionais Assistente social Para dar um suporte para a família Então, o paciente com demência de Alzheimer Ele tem alguns direitos Como valores agregados na aposentadoria Para ajudar no cuidado Então, o assistente social consegue nos dar um suporte Nessa fase também Então, toda a equipe multiprofissional de assistência Espero que eu não tenha esquecido ninguém Mas são bem-vindas Eu acho que é um contexto complexo de cuidado Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas E conhecer o paciente num plano de cuidados É excelente Ótimo Geralmente, o que eu observo Da pessoa que é o portador da doença de Alzheimer Ele vai emagrecendo rápido Como você falou Agora, ele perde o apetite? O enjôo daquela comida? O que acontece que ele emagrece rápido? Na verdade, a própria doença O paciente vai tendo alterações motoras Vai ficando mais tempo imobilizado Vai perdendo massa Não tem mais a noção da comida? Não, alguns tem Alguns até comem muito bem, por sinal O problema é que o imobilismo mesmo O estímulo, a diminuição do estímulo Faz com que o indivíduo vai perdendo mais massa muscular Então, é extremamente importante Trabalharmos força com esses pacientes E a própria doença degenerativa Faz que se tenha uma perda muscular E muitas vezes a quantidade de comida não é suficiente Mas nem sempre eles perdem o apetite Às vezes o apetite se é mantido Tem alguns que comem e não lembram o que comem E comem de novo Então, existem pacientes que daí Ficam mais seletivos por alguns tipos de comida Querem comer, por exemplo, mais comidas doces Enfim Então, isso faz parte da avaliação do paciente Se a gente observa algum distúrbio Do ponto de vista alimentar A gente tem que avaliar vários aspectos Então, avalia a dentição Avalia a deglutição Avalia se não é efeito colateral de algum medicamento Que está fazendo perder apetite Se não é um sintoma depressivo associado Então, uma série de coisas que a gente acaba investigando Se há perda de peso no paciente E o sono? O sono? Depende Cada paciente tem um aspecto Às vezes o paciente com demência Ele tem um distúrbio do sono REM Ou seja, tem um sono mais superficializado Umas noites mais agitadas de sono Vocaliza muito durante o sono Às vezes pode levantar Isso na demência de Alzheimer pode acontecer Mas na demência de corpos de Levy Que é um outro tipo de demência Acontece bastante Então, muitas vezes A gente só utiliza medidas não farmacológicas Para controle do sono Então, evitar estímulos Ter uma noite mais tranquila Muitas vezes algum chá calmante Muitas vezes utiliza algumas medicações Para ajudar no ciclo sono-vigila Medicamentos naturais, enfim E aí a gente avalia o paciente Para ver se realmente precisa medicar ou não Mas a grande maioria não precisa Ótimo Doutora Carla De tudo que a gente falou Abordamos aqui vários assuntos É claro que se a gente ficasse aqui Para conversar Teria muito o que se falar Mas vamos falar Do que é importante tudo isso Prevenção Bom, isso é um assunto extremamente importante Já que não temos uma cura para a doença O nosso principal objetivo é prevenir É não tê-la Exatamente Nós sabemos sim que existe um fator genético Que pode contribuir para o desenvolvimento da doença Mas o fator genético é ínfimo Perto de um monte de coisa que nós podemos fazer Para prevenir a doença Então nós sabemos que existem vários fatores de risco Para desenvolver o Alzheimer Exemplo Baixa escolaridade Depressão não tratada Hipertensão Diabetes Obesidade Sedentarismo Baixa acuidade auditiva Então trabalhar nesse aspecto de prevenção Melhorando esse contexto do paciente É muito importante Então eu sempre falo Tem coisas que a genética Que a gente não consegue mudar Mas tem muitas coisas da nossa rotina Que a gente consegue fazer para prevenir Então primeira coisa Controlar nossas comorbidades Hipertensão Diabetes Obesidade Colesterol Super bem controlados e tratados Com acompanhamento continuado de saúde Evitar fumar Então cessar o tabagismo E o etilismo Que é o álcool Também são fatores de risco para a demência Então extinguir esses dois hábitos da nossa vida É extremamente importante Prática regular de atividade física Seja atividade física de força Atividade física aeróbica Caminhada Treino cognitivo E o que é treino cognitivo? É estímulos cognitivos Se expor diariamente a atividades novas Então fazer uma língua Uma escola de língua Fazer uma atividade física nova Buscar esportes novos Por exemplo Aprender algo novo Seja uma terapia manual Uma faculdade Então tudo que a gente expõe A situações novas Nós estimulamos a nossa cabeça As áreas cognitivas A se tornarem mais viáveis Dar trabalho para ela Dar trabalho para ela Exatamente Vamos fazer ela trabalhar Se você tem problema de audição É extremamente importante Você corrigir o problema de audição Porque a baixa equidade auditiva É fator de risco para a demência É mesmo Tratar a depressão Então se você tem sintomas depressivos Como tristeza Desânimo Perda de interesse Distúrbio de sono Baixa interação social Se está deprimido Busque uma ajuda Porque a depressão não tratada Também é um fator de risco Para a demência Baixa escolaridade Então estimular sempre o estudo Então a população geral Estudar faz parte disso Então essas são rotinas Extremamente importantes Para nós adotarmos aí No nosso dia a dia Pode parecer fácil Mas não é Ter uma alimentação de qualidade Então a gente sabe Que os embutidos Os enlatados As comidas industrializadas Elas são fatores de risco Também para a demência Então são pequenas coisas Que a gente pode ir ajustando O nosso dia a dia Como prática de atividade física Alimentação Eu falo in natura Sempre verduras Legumes Alimentos integrais Azeite de oliva Grãos Então nozes Castanhas Grão de bico Os alimentos in natura mesmo Quanto menos pacote Menos embalagem Melhor Evitar um pouco O consumo da carne vermelha Então a gente orienta Que consuma carne vermelha No máximo Duas vezes por semana Fazer uma alimentação Mais variada Com carnes brancas Frangos Peixes Enfim Ovos Muito importante Para o idoso Fonte rica de proteína E ter um bom convívio Se estimular Eu falo assim Culturalmente falando Então ter relações Sociais importantes Essas relações sociais Com certeza vão fazer Bons vínculos Nossas boas relações Familiares Relações com amigos Com colegas Com profissionais Então as relações sociais Também são muito importantes Para nós mantermos As nossas funções cognitivas E fazer a prevenção Nossa gente Que bate-papo gostoso Não é bem interessante Eu sinto esses caras Sabendo um pouquinho mais Sobre Alzheimer Doutora Fique à vontade Para as suas considerações finais Pode deixar O endereço da clínica Pode deixar O telefone Porque é uma clínica Muito linda Para atender vocês Com amor Com carinho Mas você não está Atendendo sozinha Aqui na clínica Você está na área Especializada em geriatria Mas temos mais uma doutora Também que eu tenho O maior carinho Bom, então Primeiro Te agradecer pela oportunidade Nós estamos sempre aqui Conversando sobre Assuntos importantes Do envelhecimento Eu acho que a informação É o que a gente tem De mais precioso Para passar Para a população em si Eu sempre estou No Instagram Então meu Instagram É Doutora Carla Dal Ponte Sempre lá abro Caixa de perguntas O meu objetivo É interagir Com vocês E tirar todas as dúvidas Possíveis Em relação ao envelhecimento E o que de bom O envelhecimento Pode nos trazer Então agora Nós estamos com uma nova clínica Clínica Mentale Aqui na cidade de Moarama Realizamos atendimentos Presenciais e online E eu divido essa clínica A doutora Caroline Que é psiquiatra Que é uma parceira minha Que também faz atendimento Aqui Então estamos aqui Há uma semana De casa nova Super feliz Com esse novo Com essa nova conquista Nossa Esperando todos vocês Aqui E estamos aqui A disposição Para tirar todas as dúvidas Esclarecer vocês E que a gente Observou algo diferente Com o pai Com a mãe Com o avó Então até com amigos Procurem a clínica Nós temos essa clínica Aqui maravilhosa Para atender vocês Eu fico por aqui Com a doutora Carla Dalponte Mas a qualquer momento Se vocês mandarem perguntas Pelo e-mail Do programa Programa da Tamires Programa da Tamires Programa da Tamires Arroba Gmail.com Mande as perguntas E eu Vou me dirigir a ela E ela estará respondendo E lembrando vocês Que o programa da Tamires Acho que nós estamos lá Com quase 3 mil vídeos Vocês podem entrar lá no YouTube No meu canal Programa da Tamires E podem deixar perguntas Por lá também E as perguntas Que estiverem por lá Nós vamos nos dirigir Ao profissional E ele estará respondendo Para vocês Beleza? Escrevam-se E curtam o nosso trabalho Como sempre Beijos e abraços Eu vou para o intervalo Para o comercial Mas nós temos mais uma matéria Bem bacana para vocês